A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANTES QUE COMOU SUICIDE A LA PARTE DESGRAÇADA MULHER DE NÃO SORTE DESGRAÇADA Era de ferro de ferro, tu, nesses frutos que geraras os teus filhos, com a própria mão, mataste. Abre essas portas! Os teus filhos assassinados! Para que avalas o tempo de estancar essas portas, procurando os cadáveres e a mim, a autora dessa obra? Cessa esse trabalho! Se precisas de mim, fala se quiseres, que com a mão nunca me tocarás. Ó dominada! Ó mais que toda a jodiosa mulher! Para mim, para os deuses e para toda a raça humana! Tudo que quiseste enterrar a espada dos filhos, deixando-me aperter, deixando-me sem descendência, Não há mulher alguma na Grécia que queira jamais fazer tal. Dessas, eu te dei preferência como esposo, contraindo a aliança odiosa e fungosta. Para mim, tu, que és leoa, não mulher, dotada de uma natureza mais selvagem do que a Sila de Rênica. Mas a ti, nem mil hidropélios seriam capazes. Tal é um impudor inato que possui. Desaparece! Desapergonhado assassino de seus filhos! A mim só cabe lamentar! A mim, que nem gozarei de novo leito no oficial. A mim, que nem é dado dizer a Deus ainda em vida, aos meus filhos. Foi justiça. Podia-me muito refutar os teus argumentos Se o Pai Zeus não soubesse o que de mim sofreste, O que de mim ganhaste, Tu não havias de gozar uma doce vida Depois de teres desprezado o meu talmo, Escarnecendo de mim. Nem a soberana, Nem o que te propôs casamento, De expulsar-me e golfe desta terra. Depois diz, Chama-me Leona, Chama-me Sila, A que habito um cheiro de reino. Mas também sofres a tortura e se participa da dichada. Sabe o bem, A doce e esbai. Oh, filhos! Que mãe perversa buscou bem-sorte! Oh, filhos! Como a loucura paterna nos perdeu! Daí que a justiça Fisca seus crimes! Te posso aberecer! Quem te ouvirá? Dos deuses ou demônios? Tu, Que és mentiroso e falso aos seus próximos! Ouve-se isso, Ozeus! Como nos afastam! O que nós sofremos desta exepranda, Infanticida, Não mulher, Mas deoa! Mas até onde é lidado e eu posso? Ei de lamentar! Invocando os deuses e as divindades, Tomarei por testemunha de como tu, Não me deixa tocar! Não me deixa sepultar os filhos que mataste! Os filhos que quem dera eu nunca gerasse, E nunca mortos por ti, vise! De muitas coisas, É Zeus no Olimpo Senhor! E muitas coisas os deuses nos fazem sem contar! Nós vimos aqui, O que não se esperava se realizar! O que não se sabia o Deus achar caminho! Assim, Vistes o drama terminar! Vamos lá!